E contar a história com vocês aqui. Espero ser chamado outras vezes também, né? Enfim, joga em um ar aí. Tem personagem pra isso. Mas enfim, obrigado aí todo mundo que assistiu, que curtiu também, mano. Foi uma experiência muito gostosa e foi, mano... Que nem eu falei, eu dei os presentinhos aqui, tipo, depois do primeiro episódio. Porque eu falei, nossa, foi tão gostoso jogar e eu me diverti muito mais do que eu imaginei, mano. Muito, muito mais. Eu já ficava sexta-feira assim, ô, amanhã tem. Enfim, agradecer. Obrigado, gente. Carolzinha. Nossa, foi muito legal. Eu nunca imaginei que eu fosse jogar RPG aqui com vocês, mas... Meu Deus do céu. Bom, eu tô... Dá um negócio. Eu ainda tô ansiosa. Foi pouquinho a minha participação agora, mas... Nossa, ai, eu gostei muito. Muito obrigada por me chamar. Eu que agradeço por você ter topado. Fiquei muito feliz a interação de vocês. Eu gostei muito de interpretar a Dara. Eu gostei muito dela também, de todos vocês. Essa mesa interagiu muito legal. Então, espero jogar mais esse. É bom ser uma coisa que aconteceu. Vocês acordaram em outro momento. Sim, velho. Temos histórias pra contar ainda. Garyzinho. Oi. Rafa, a gente sempre pensa assim, uma coisa pra falar, pra despedir, né? Mas esse é o momento onde a gente chega lá e vê que tudo some. Tudo que a gente tinha pensado some. Eu não tenho nada programado. Eu tenho só...